Você desculpa até eu estar rindo, mas é que o macaco nunca olha o rabo, né? Porque alguém do grupo do DEM falar de educação fica difícil. Eles mandaram 40 anos na Bahia e quando eu vim ser governador em 2007, a terra de Castroves, de Rui Barbosa, a terra de tantos educadores, eu recebi como o Estado com o maior número de analfabetos do Brasil. 2 milhões e 300 mil analfabetos. Foi aí que nós lançamos o programa Topa, todos pela alfabetização, e fizemos mais de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil alfabetização. E não era assinar o nome, não. Eram seis meses, sete meses de curso e você tinha que fazer uma cartinha de próprio punho. Eu poderia devolver a pergunta para ele. Eu digo, meu caro, vocês foram governo do Estado, prefeitura, não sei o quê, governo nacional, você nunca botou uma universidade aqui dentro? Eu botei cinco. A única escola técnica que tinha para filho de gente simples estudar era essa do barbalho. Sabe quantas tem hoje? 20 campi de escola técnica. Então, amigo, é melhor olhar sua conta antes de falar da vida alheia, porque em educação você não tem muita coisa para dizer, não.